Agora, olha essa, a Academia Paraibana de Letras está lançando 10 livros em áudio que são narrados por um grupo de imortais da casa. Quem está acompanhando tudo e traz os detalhes para a gente é Simon Cavalcante. Boa noite, Simon. Exatamente, linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o lançamento desse projeto terminou agora há pouco aqui na sede da Academia Paraibana de Letras. O público pôde acompanhar, entender como é que vai funcionar na prática. Como você falou, são 10 audiobooks, eles foram gravados, narrados por acadêmicos aqui que escolheram obras que tinham mais afinidade. Mas para a gente entender melhor, eu vou conversar agora com Janaína Camilo, ela que é coordenadora do projeto, é professora também da UFCG e vai explicar para a gente. Janaína, a gente está falando que esses acadêmicos, eles narraram obras, mas na verdade é um resumo, explica para a gente qual o objetivo desse projeto. Boa noite. Olá, boa noite, boa noite a todos e todas. Então, trata-se de um projeto onde nós providenciamos a gravação de 10 audiobooks, são vídeos e audiobooks, né, porque nós trabalhamos com o objetivo de fazer o material para pessoas com e sem deficiência, deficiência auditiva e visual. O mote do nosso projeto foi a literatura paraibana e nacional, porque a gente tem também a narração da obra de Euclides da Cunha, um dos acadêmicos escolheu essa obra. Esses 10 vídeos têm um público, não específico, mas principal, que são estudantes da rede pública de ensino, do município de João Pessoa e do estado da Paraíba também. Então, por isso que hoje foi feita a entrega pública desses 10 audiobooks e eles estão também já no YouTube. Ou seja, é uma forma, essa geração que está acostumada a assistir, mais assistir do que ler, ou seja, é uma forma de que eles conheçam essas obras e assim despertem o interesse? Exatamente. Nós tentamos pensar uma forma de que esse público jovem, crianças e adolescentes, se sentissem atraídos, porque a gente tem um objetivo pedagógico, que é o incentivo à leitura. Tem o incentivo social, que é a acessibilidade, mas tem o pedagógico também. Então, a gente estrategicamente pensou vídeos que eles pudessem acessar do celular, do computador. E para esse público não pode ser nada demorado, porque senão perde o foco, a atenção. Então, a gente fez resumos de 10 a 12 minutos dessas 10 obras, para que ele se sinta motivado a buscar a leitura completa da obra. Tá certo, Janaína. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. Olha só, quem tiver interesse em conhecer esse material, é só acessar o canal do YouTube da Academia Paraibana de Letras. Só procurar lá que vai achar. Linda, é com você aí no estúdio. Tá bem, Simon. Obrigada pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho